É, na verdade eu e o Pajé a gente já tem um relacionamento bem antigo de amizade Basicamente desde 2015, antes de 2015 né, que na verdade 2015 quando eu estrei na IFBB E o Pajé sempre me tratou muito bem, ele sempre gostou do meu físico, sempre falou que eu tinha potencial Sempre me incentivou e sempre teve disposto a me ajudar Nunca me negou absolutamente nada, independente se estava em outra empresa ou não estava, enfim Ele nunca me negou absolutamente nada e ele sabe que eu sou muito grato a ele por isso E em 2018 ele me ajudou nas poses também, quando eu ganhei meu Procard E ele, todos os campeonatos que ele falou que eu ia vencer, eu venci Inclusive ele falava pra mim toda semana, cara você vai ganhar esse Procard, meu Deus Ele fazia as poses, ele tipo assim, eu percebo que ele gosta tanto do esporte quanto eu Que ele entra na mesma atmosfera da loucura e talvez eu ache que ele até se veja fazendo aquilo ali Tipo assim, ele fica arrepiado quando faz as poses e acerta Então tipo assim, é um negócio que vai além do que vocês conseguem ver pela tela É muita emoção né, tipo é um negócio muito satisfatório pra gente né Pajé E aí agora o Pajé está me ajudando novamente e por grande coincidência estamos na mesma empresa, no mesmo time Do mesmo quarto, do lado, do lado, tudo junto E como eu sempre falo, ninguém chega longe sozinho Então assim, eu não sei de tudo cara, né O cara, ele é especialista em pose Então a gente se une, troca figurinha e faz o melhor pro meu físico Ele dá a opinião dele, eu falo, na verdade eu mais escuto do que falo Porque quem está tendo a visão de fora é ele Você fala, você fala, você tem que ser assim É, então, mas eu acho que... Não, mas é o que eu falei pra você naquela hora Que eu acredito que 51% da preparação, o sócio majoritário é o atleta E eu até dou o exemplo do carro de Fórmula 1 O piloto do Fórmula 1, ele entende mais do carro do que o mecânico e o engenheiro Lógico que o mecânico e o engenheiro entende mais de todos os carros Mas especificamente daquele carro Então é uma coisa participativa, que nem você falou que você faz com o spin Exato E quando o Victor, ele competiu na última competição Eu acho que todo mundo percebeu, né Porque às vezes a gente olha, vai pra open Mas o cara está numa transição e nem sempre é uma boa aposta E no caso do Victor, não Então no caso do Victor, a gente percebia que essa limitação de peso Não é só o volume, é a definição também Porque quando, digamos, ele treinou a vida inteira Pra ter um compartimento muscular cheio Então a definição, ela não é só feita da pele fina A definição, ela é feita do músculo que empurra essa pele Que a gente chama de licoagenado Bem licoagenado Então se ele tinha que bater peso, ele ficava mais raso E agora eu acho que a gente conseguiu unir todas as coisas, né Então porque assim, o Victor, tipo, ele sempre Todo atleta, ele tem partes, assim Que elas acabam se desenvolvendo Um pouco na frente das outras É difícil dar esse balance, né Então eu acho que isso é o que o fisiculturismo mais muda das outras coisas Por exemplo, o professor de academia Que sai da faculdade Ou faz um mestrado em musculação, cinesiologia Ele vai sempre passar um treino balanceado, né Ele vai pensar, sai daqui, vai pra lá, faz peito superior e tal Só que um bodybuilder tem coisa que você vai ter que parar de treinar um pouco Enfatizar outras pra você, senão você sempre vai ficar com o ponto forte na frente do ponto fraco E quando você olha um atleta e fala assim Ah, aquele cara tem tal ponto forte Isso é horrível, por quê? Porque significa que também tem um ponto fraco Tá se balanceado Porque você conseguiu ver o ponto forte Então um atleta bom é aquele que você acessa com o olho E você, cara, qual que é o ponto forte? É o dorsal? É o vácuo? É a perna? É o glúteo? Então eu acho que a gente tá chegando nisso nesse momento Especificamente, por exemplo, agora com o braço Então o Victor já veio com as coisas muito difíceis Com costas, profundidade de costas, lombar e glúteo Devido aos treinos assim, muito pesados mesmo Então a gente percebe que o carro-chefe é o treino mesmo E isso nunca abandona Mas tinha algumas partes, até pelo comprimento do braço dele Que era mais difícil da proporção E agora não, agora a gente chegou num ponto assim Que é peito, braço, que tá bem equilibrado, bem balanceado É, na verdade é que nem como você acabou de falar Houve uma degradação muscular muito grande Pra eu atingir 96 quilos e chegar na categoria 212 Porém eu iniciei a preparação Então eu tive que terminar Eu tive que passar por aquele processo Pra entender que aquilo ali não era o meu lugar E realmente, de fato, não era Então hoje você acredita que é o atleta que escolhe a categoria Ou é a categoria que escolhe o atleta? É a categoria que escolhe o atleta Não tem como, entendeu? Tipo, como que eu vou insistir numa categoria que Posso ser sincero? Me fez correr risco de vida Entendeu? Não tem como Então não necessariamente você olhar e falar Cara, os grandes estão muito pesados Então baixar de peso vai ficar mais fácil Pra mim não existe Não, não existe Não existe Peso no bodybuilding é só um número Fisiculturismo é ilusão de ótica Então às vezes você olha o cara com 100 quilos Você acha que ele tá com 110 Você olha o cara com 85 Você acha que ele tá com 100 Isso acontecia muito comigo quando eu competia no amador Teve campeonato que o cara fez eu subir 3 vezes na balança Porque achou que eu não tava com 90 quilos E pra galera entender assim, ó Desde a tua última competição O que foi feito, digamos assim Pra você subir mais pesado Foi, lógico, é todo o processo Mas o que mudou mais? Por exemplo, essa finalização Você tá sofrendo menos ou não necessariamente O que aconteceu é o seguinte Eu tô com a mesma alimentação Com o mesmo plano alimentar De alimentos e sequência de alimentos Faz um ano Desde quando eu comecei com o spin É o mesmo plano Então eu sei que a primeira refeição é veia e ovo A segunda é batata e carne A terceira é arroz e frango E assim, eu sei tudo A única coisa que mudou foi as quantidades E como eu já tinha falado pra vocês Que na última preparação Quando eu cheguei lá a 103 quilos O spin já tinha falado que eu estava pronto Então o que que mudou? A gente só manteve a dieta alta Não precisou esturricar Não precisou fazer manobras agressivas Pro meu peso cair Então por isso que você tá, tipo, animado Com vontade de posar, tipo Na medida do possível, né? Sim, na verdade Essa preparação tá sendo muito diferente Pra mim da 212 Porque ela não tá me estressando Entendeu? Pra eu chegar a 212 libras Eu fiquei muito estressado Foi um sofrimento gigantesco É, porque não é só estética, né? E daí assim, olha o que acontece Isso, e já tem uma preocupação Aí olha o que acontece Meu corpo libera tanto cortisol Quando você fica preocupado com as coisas Que não tem a resposta correta E eu só fui entender isso Do cortisol, da tranquilidade Agora Então por isso que eu falo Que o atleta pra adquirir experiência Ele tem que competir E pra mim tá sendo maravilhoso Essa competição Independente de qualquer coisa que aconteça A experiência que eu Adquiri É enorme Então hoje eu posso falar Que eu sou um atleta profissional Assim, cara Eu tenho, assim Uma certa Bagagem pra chegar E trocar uma ideia com você De preparação Entendeu? Porque eu Entendi as coisas Com uma outra visão E isso Eu Todas as outras preparações Eu errava isso Porque eu chegava no final Muito estressado Vou falar uma coisa pra vocês O que que mais acontece No amador O atleta chega Faltando Quatro semanas Ele vê que não tá muito bom Ou tá bom Ok O que que ele faz? Quer acelerar o processo Acelera o processo Aumenta o cardio Aumenta o cardio Aumenta o recurso Quando você vê Ela tá fazendo mais cardio Aumenta o cardio Aumenta o cardio Aumenta o recurso Diminui a comida Isso, aquilo, aquilo Zera carbo O que que acontece Com o sistema nervoso central Desse cara? Fica em colapso Ele já não consegue treinar muito bem Nível de cortisol vai pra onde? Resposta física fica como? Um lixo Então é isso que acontece E esse é o maior erro Dos amadores Posso falar pra vocês Com convicção Porque eu já cometi esse erro Então a maior diferença Pra mim nessa preparação Tá sendo justamente isso Eu não tô tendo esse estresse E em vários momentos Da preparação Eu pensei assim Cara Mas essa preparação Não tá tão difícil Que nem a outra Será que isso aqui tá certo? Como se você tivesse que sofrer Como se eu tivesse que ficar morrendo Pra chegar naquela forma física Entendeu? E não é assim Não é Por que que eu fiquei equivocado? Você já sai mais adiantado Por que que eu fiquei equivocado? Pô, três semanas com a competição O Spin falou Vitor, para de fazer cardio Eu falei Cacete Mas como assim Parar de fazer cardio? E outra Eu tava fazendo 35 minutos de cardio Que não é muito Que não é muito Entendeu? Então assim O que que eu aprendi E o que eu posso passar Pra vocês atletas Na minha opinião Tá? A preparação Ela tem que ter Pelo menos 20 semanas E o atleta Tem que estar pronto Pelo menos De 3 a 4 semanas Antes Pronto que eu falo assim Consolidado na dobra fina Exato Se ele finalizar Ele apresenta um bom físico Por que? Porque não é aquele esvaziamento Pontual do diurético Exato Por que? Porque quando você fica pronto Assim tanto tempo antes Você desacelera Então as 2, 3 últimas semanas Você tira o pé do negócio Pra que? Pro teu cortisol baixar Pra inflamação do teu corpo sair Você começar a prestar atenção Nas outras coisas do corpo Exato Então você fazer as coisas Tudo com calma Pro teu corpo ter uma resposta física sinistra Então assim Isso eu aprendi muito com o spin Entendeu? E essa preparação pra mim Por isso que eu falo Que me trouxe muita experiência Nessa parte Da plenitude Da tranquilidade Entendeu? Cara, pode até falar com a minha noiva Ela sentiu uma diferença enorme Nessa preparação Entendeu? As pessoas próximas também Tipo, ela falou Parece que você nem tá Se preparando Então eu sei o tempo Que eu tenho que tá De time assim Não, cara Eu tenho que tacar pele no glúteo Nessa espessura Tanto tempo antes Então eu sei como Lidar com o meu físico E o meu treinador O spin Dica-se de passagem Que pra mim É o melhor treinador do mundo Realmente Teve uma conexão muito grande E ele foi o único cara Que realmente acertou O meu físico 100% Já fica aqui Meus agradecimentos ao spin Que eu acabei de conversar Com ele ali Eu até falo Que eu tenho ele como um pai E ele também fala Que tem como um filho Porque a conexão Que a gente gera Durante uma preparação Enfim E realmente Eu falo mais com ele Do que com qualquer Outras pessoas Então a gente gera Uma conexão assim De uma amizade tão forte E é isso Spin Muito obrigado por todo Então fala pra galera Qual que é Agora a gente tá Nove horas da noite Amanhã é o dia do show Qual que é Nove horas da noite Amanhã é o dia do show Fizemos aí Dois dias de carb up Um carb up bem controlado O que seria um carb up bem controlado? O carb up bem controlado É aquele que você Faz todas as refeições Sem junk Sem lixo Sem junk Sem lixo Tranquilamente E principalmente A digestão Funciona muito bem Quando você sabe Que teu carb up tá errado É quando teu abdômen trava Trava Começa da azia Isso aí já tá errado Então às vezes as pessoas Acham que o carb up Tem que ir lá E comer um monte Um monte Um monte de carbo E não é isso E antes disso Tem que gerar Uma permeabilidade Na verdade Você cria um ambiente De esvaziamento Pra que o teu corpo Fique favorável A absorver tudo aquilo Que você tá falando É que nem uma terra seca Que é chupável Exato Então você prepara Que daí Por isso que tem a semana Da finalização Mas você faz todo um preparo Pra você esperar O teu músculo Você prepara teu músculo Pra ele receber o carboidrato Basicamente você faz Uma semana de depressão Vai esvaziando O seu músculo Isso é muito importante Também falar Que na última semana É só um esvaziamento Tem muito atleta Que chega na última semana Treinando muito, muito, muito forte O que que acontece Se você treinar muito forte Na última semana? Inflamado Apagou os cortes Você vai gerar uma inflamação Tão grande no teu corpo Vai subir tanto O teu cortisol Que vai ter uma retenção De água tão grande Que você não vai ficar bom No dia do show Então Na última semana Os treinos devem ser De esvaziamento O que que é um treino De esvaziamento? Uma carga ok Pra você fazer De 12 a 15 repetições Sem falhar E na musculação, né? E eu também concordo Tem gente que acha Que a esteira Não é a mesma coisa Do que o esvaziamento pontual Tem que direcionar Tem que direcionar E aí Porque aonde você trabalha Vai puxar Isso E aí você fazendo Todo esse preparo A hora que você Começa a fazer o carb up E o teu corpo Tá suscetível a esse carb Nossa Daí funciona tudo isso Você tem mais uma refeição agora? Tenho mais uma refeição agora E você é daqueles Que você acredita Que você acorda Pra comer à noite Ou você acha mais produtivo Dormir à noite? Em qual ocasião? Por exemplo, agora De hoje pra amanhã Dormir Dormir Agora eu faço Minha última refeição E o mais importante Pra mim É descansar É dormir Agora se você falar assim Ah Tô numa fase de off Quero ficar um monstro Daí Você acordaria pra comer É, se eu acordasse Eu ia comer Cara, antes de mandar Qualquer recado Eu quero agradecer A todos vocês Quero agradecer Principalmente a Darkness Por me proporcionar Essa oportunidade aqui Pra quem não sabe Eu já fiz parte Do time da Darkness E por culpa minha Eu acabei saindo Você também Você também E novamente Tenho certeza que O que depender de mim Eu vou fazer pra ficar aqui Isso vocês Não precisam nem hesitar Pra galera do canal Cara, é sensacional O carinho que vocês têm por mim Todos os comentários positivos Toda a energia positiva Que vocês me mandam Então eu acho que isso É uma retribuição Que a gente faz aqui pra vocês De todo o carinho que vocês têm aí por mim Não só por mim Mas por todo mundo E eu acho que isso é o que Mais me dá a energia Pra continuar Porque eu já falei isso outras vezes É Eu acredito que o trabalho Tá chegando Aonde deve chegar Da maneira que deve chegar Passando a resposta É, você conquistou isso, né Cara, sem hype Sem polêmica Fazendo teu trampo, né Sendo honesto comigo mesmo É, eu nunca vi o Vitor envolvido em nada É Então, assim É Retribuindo todo esse carinho E passando a mensagem De uma maneira Muito verdadeira Porque eu amo o bodybuilding Muito Eu acho que transparece Entendeu E as pessoas se identificam com isso E acabam Vendo todo o esforço que eu faço E acabam se motivando também Então eu acho que talvez Isso pode ser uma das mensagens Mais importantes A motivação Que eu consigo passar pra vocês Através daquilo que eu faço Com muito amor E com muito carinho E com muita dedicação Então, assim, rapaziada A recada que eu tenho pra vocês É esse Em primeiro lugar Antes de tudo Muita fé em Deus Sem Deus Eu E absolutamente Todos vocês que estão aí Escutando Não somos nada E quando vocês entenderem isso Eu acredito que Vai melhorar pra todo mundo E segundo É a persistência A dedicação E a vontade de vencer Que vai levar vocês aí Aonde vocês nem imaginam Esse é um recado Pra galera da Darkness Que vai levar vocês aí E aí E aí Amém. 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 Eu gritei, chorei. É o sangue de Oliveira. Brasil, Brasil. Liberário, foi coda. Todo mundo passa, no. Não estou reclamando. Mas, por causa da cirurgia. e acho que o dono teve que usar mais a cabeça dele que ele usou sempre, porque eu estava podre. Não dava para falar que ia competir de novo esse ano. O cara fez, independente do que a gente fez, foi de novo botar o shape e conseguir levar para mim. Então agora tem um milhão de sensação passando aqui agora. Difícil escolher a mais perfeita para poder dizer, mas é um pouco inacreditável. Não que eu não acredite em mim, mas é foda, mano. É animal, 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 de verdade. É surreal, é inexplicável, muito bom. Só sei que a gente vai representar o Brasil em Vegas, mais um brasileiro. Você conseguiu ouvir meus gritos? Puta que pariu. A caixa de som estava alta, mas do mesmo jeito que a gente estava gritando naquele primeiro, você lembra? Lá em Jandira, no primeiro campeonato 2019. Esses dois aqui são irmãos, só não é de sangue. Desde o primeiro campeonato, eles vão em todos. Desde antes do primeiro. Antes do primeiro, a gente já estava lá. E o Donário liberou alguma coisa? Ele vai pagar hoje. Eita que pariu, você tem que matar a minha interação, cara. Nossa! Eu ganhei 50 mil, mas por favor, você paga a minha conta hoje. Hoje é tudo por conta dele, essa semana é tudo por conta dele. Cara, eu já esperava. Quando eu comecei a treinar ele, eu falei assim, no máximo, no Olimpia do ano que vem, você vai estar no palco. Eu te prometo isso. Se eu não conseguir, você pode trocar de treinador. Só precisa ter lá de oportunidade. Veio antes. Veio antes. Estreio no Profissional Agora, filha da porra. Agora... Nossa, é a máquina, velho. 15 quilos em dois dias. Meu Deus. Meu Deus. Comeu ontem, antes de dormir, três lanches, três porções de batata. Hoje comeu dois lanches no intervalo. Como é que estava a foto ainda? Não, o bicho é uma máquina. Não, uma máquina. Comeu dois lanches agora. Agora? A gente já estava vendo o que ele estava comendo e estava se sentindo bem. Aí eu falei, pode comer, pode ficar de boa. Ele pegou dois lanches para mim. Eu falei, vou comer os dois. Ele falou, não. Você vai comer um, vai ficar olhando para o outro. Uma hora e meia você come de novo. Só que eles sabem do jeito que eu como. Eles também. Mano, para mim ficar olhando aquilo ali. Quase tomei um anestésico. Trabalho mental. Trabalho mental. Trabalho mental. Ele sabe as três próximas refeições só nessa época. Não sabe o dia de amanhã. O que eu vou fazer? Eu falei, mano, quando eu vou comer? Vamos fazer refígio? Não sei. E deu certo. Deu certo. E aí é colocar algo melhor do que ele já tem aqui. Entendeu? Agora eu falei para ele, a resposta aqui não era de ganhar. A resposta aqui era colocar o melhor físico. Se o melhor físico for suficiente, que assim seja. O Olimpio é a mesma coisa. Colocar um físico melhor do que ele está aqui. Com os cortes mais profundos. Colocar um pouco mais de volume nesse pouco tempo. Agora é a segunda finalização que a gente faz um pouco junto. Então, já... A outra é só a reta final. Essa é 100% desde o óbvio que ele fez, desde a cirurgia. O Leandro operou esse ano. Teve várias... Muita gente desacreditou. Muita gente desacreditou. Muita gente desacreditou. A gente falou, Donaire, tem certeza? Donaire, será que vai dar certo? Tá aí. A gente acreditou. E... Recado para você. Ninguém precisa acreditar. Só você. Isso basta. Eu acreditei, mano. Eu волsole pra você. Eu olorei. Eu coloquei néjinha. Eu combino na mamaloo que qual é a vida dessa Weihnforce. Eu coloquei néjinha. Nós conheci mais, tudo bem? Eu coloquei. Eu sou. Eu sou cote. Me.